A direção da Central de Transplantes do Piauí comemora. De 2011 até agora, houve um aumento de 20% nas doações de múltiplos órgãos. Só este ano foram 12 doações. Após diagnosticada a morte encefálica de um paciente, a família é comunicada. Se houver autorização, começa a cirurgia para a retirada de múltiplos órgãos. Essa operação dura em média 4 horas. O coração e o fígado são enviados para outros estados do país. Já os rins e as córneas são reaproveitados aqui mesmo. Este ano, o Piauí já realizou 185 transplantes. Ano passado nós tivemos 108 doadores de córneas, esse ano nós já tivemos 105. Então, os números de transplante, ano passado se transplantou 165 córneas, esse ano a gente já transplantou 158. Já foram 26 transplantes renais em 2013. Doações que ajudam a salvar vidas. No dia 27 de setembro, começa mais uma grande campanha de conscientização, doação de órgãos, uma torcida pela vida.